Você precisa de alguém que te dê segurança Se não você dança, se não você dança Você precisa de alguém que te dê segurança Se não você dança, se não você dança Ele era forte, tinha um escorte Parecia um galão usando óculos raiva Corria em Garuman, combateu no Vietnã Vestia em Saint Laurent Você precisa de alguém que te dê segurança Se não você dança, se não você dança Você precisa de alguém que te dê segurança Se não você dança, se não você dança Ele tinha uma CP, usava roupas OP Tinha uma GP, um vidro formê Tinha essa aula boa, pensa pra você ver Eu te criei Juntava Karate com todos os clubes da TV Você precisa de alguém que te dê segurança Se não você dança, se não você dança Você precisa de alguém que te dê segurança Se não você dança, se não você dança E o que mais me impressiona é que tudo nasceu Duma carona que ele te deu E o que mais me emociona é que tudo se deu E o banco traseiro de um alfa comeu Eu te criei Eu te criei Você precisa de alguém que te dê segurança Se não você dança, se não você dança Você precisa, você precisa, você precisa, você precisa Você precisa de alguém que te dê segurança Legenda Adriana Zanotto